Gente, partiu! Sonic Gener... Sonic Cross Shadow Generation. Nossa, cara, eu não lembro qual foi a última vez que eu joguei um Sonic na vida, gente. Então, não, eu não joguei o Generation original, né? E agora vamos ver. Então, a galera falou que do Shadow é novo. Achei que era tudo remaster, velho. Mas eu vou confiar no povo, vou confiar no povo. Então, vamos lá. Ah, história do Shadow. Peraí, deixa eu ver aqui as opções. Ah, tá. Dublagem, galera, falou pra deixar em inglês, né? É isso? É isso, povo. O Sonic é gringo, ó. Caralho, velho. Isso aqui não vai explodir, não? 120 FPS. Tá maluco? Meu monitor nem aguenta isso. Bom, V5 ativado. Vambora, gente. Mas saiba que dá pra ter 120 ali, gente. Vambora? História do Shadow, vamos ver. Cara, o último... Eu não lembro qual foi o último Sonic que eu joguei. Não sei se eu joguei em algum outro, mas o que eu joguei pra valer mesmo, assim que eu lembro, o Sonic Adventure e o Sonic Adventure 2, mais o 1, né? Aí depois, cara, eu acho que eu joguei um pouquinho de algum Sonic, tá ligado? Só que eu não lembro qual. Já teve um monte, né? Então, bora. Voltar pro Sonicinho. Tô no PC, pra quem... Tá ligado? 50 anos atrás, no arco de colônia, o genio professor Geraldo Robotnik, procurou criar a forma de vida finalizada. Ele chamou sua criatura... Shadow. Shadow foi criado junto com a irmã Geraldo, Maria. Eles foram inseparáveis. Uma série de tragedias que se tornou o arco. O militar procurou cobrir tudo. Maria de novo, gente. É o terceiro jogo. Terceiro jogo. Esse mês, tá? Que tem a Maria, velho. Que loucura, mano. Shadow foi abençoada pela revenção e procurou destruir o mundo. No último momento, Shadow lembrou o final desejo de Maria. Para proteger sua querida planeta e todos que vivem lá. Havia mais segredos para o passado Shadow. Shadow foi criado pelo DNA do maligno alianos Conqueror, Black Doom. Caralho, eu tô muito atrasado nas histórias de Sonic, hein? Shadow percebeu o que Black Doom esperava que ele seja o vanguardista pela sua invasão da Terra. Depois de muitas batalhas, Shadow destruiu o Black Doom e suas forças. Finalmente, destruindo o seu passado. Shadow o Hedgehog. Maria. O maligno alianos Conqueror, que julgou o mundo por seu próprio código. O passado vai voltar para o hauntar. Maria! Só tá aí a história do Sonic. Pô, não é emo não, hein? Olha só o que aconteceu, velho. Bom, vambora então. Novo jogo. Partiu. Não sei jogar Sonic, então. Tô ferrado. Ah, não. Joguei um Sonic Kart. Joguei o jogo de Kart do Sonic. Deve ser o mais esse, hein? Ai, Shadowzinho! É que em japonês é Eggman, né? O Robotnik, né? Não dá não, velho. Podemos se acordar agora? Podemos se encontrar? Eu acredito assim, sim. É hora de se acordar da vida ultima. Bem-vindo ao mundo. Shadow, o Hedgehog. Shadow, isso é Rouge. Você compreende? Shadow, eu compreende. Você ainda está no arco? Sim. Eu chegava na colônia de espaço uma hora atrás. Bem, você está perdendo a festa de bairro. Eu espero que você planeja estar aqui. Eu já te disse. A arma detectou uma biosegnação imediativa no arco. Eu não vou deixar até que eu eliminare qualquer possibilidade. Tem o free-through. Hum... 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 Aí. Finalmente. Eu vou me aproximar agora. Eu queria que você saiba de sair. Tá. Pressione RT para usar o turbo. O medidor de turbo no canto inferior esquerdo se esgota com o uso do turbo. Cara, isso aqui não é muita plataforma não, né? Já que 3D é assim e tal... Ah, não sei. Tô ferrado. É que lembra um pouquinho do Adventure, né? Mas... Pressione... Aliás, eu comprei o Adventure pra PC, cara, um tempão atrás. E ia jogar de novo, velho. Foda. O alvo direcionado pode aparecer durante um salto. Nananã... 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 Eu tô... Assim, o mais modernoso que eu joguei foi o Adventure, cara. Pô, aí era do Dreamcast, mano. Tá ligado? Eu tô muito classificado, velho. Tô... Não tô ligado não nas mecânicas... Novas. Vocês vão ver um completo noob. Esses Sonics mais... Não... Dá pra pegar... Ah, tá. Dá pra pegar um negócio ali em cima. Não dá não. Eu não joguei o Frontiers, cara. Eu queria jogar o Frontiers até, mas pedir a Kay lá não deram não. Tem que terá muito tempo. O que é que foi? O que é que foi? O que é que é que foi? Você pode acertar inimigos durante o turbo para derrotá-los. Ai, não, minhas moedinhas, velho, quer dizer, os anelzinhos, mas é moedinha, né, gente? Errou, velho. Será que se eu pegar sem moedinha aqui ou os anelzinhos aqui, cara, eu viro o Shadow Super Saiyajin também? Medidor de caos, o máximo, pressione LT para usar o Chaos Control. Use para congelar os mísseis dos inimigos. Caraca, foi daqui que o... Aí é foda, né, gente? Não deu muito certo, né? Não deu muito certo, né? É, estou sem o Chaos Control, mano. Lascou. E agora para eu passar isso aqui? Dá para passar pulando mesmo. Isso aí é o checkpoint, né? Mas ficou o mesmo somzinho. Ai, caraca! Ah, beleza. Verdade, mano. A gente tem o Zawarudo também, cara. Que loucura. Achei que ele ia continuar também. Cara, por onde eu vou? Não. 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 Meio com medo agora. Oxi. Caraca, que massa. Ah, é. Aí sim, ó. Aí um poderzinho que diantei mesmo no Sonic, né? Ou é só o Shadow que tem? Acho que é só o Shadow, né? Que tem isso aí. Aliás, quando que sai o filme, o novo filme lá do Sonic, velho? Só o Shadow? Ok. Ah, deve ser ruim para o Sonic, né? Se ele para o tempo, como que o Sonic vai correr? Oxi! Ué. E aí, Juninho? Dia 20 de dezembro? Caraca, velho. Mano. Sem falar que ele tá fora do planeta, né? Cara, que loucura, mano. Tô bem desatualizado de Sonic mesmo, hein? O que que tá acontecendo? O quê? Ai, pôr umas moedinhas. Nossa, essa gosma não tinha? Que atacava no Sonic Adventure, velho. Ai, tinha um bagulho ali que eu acho que era... Eita! Nossa, parece o bicho do Adventure mesmo, né? Rapaz! Nossa, deve ser muito maneiro ver quem sabe jogar isso aqui, né, velho? Jogando... Ai! Eu não vi! Eu não vi! Então, né? Vou me ar dizendo. Ai, caraca, velho. Ué? Eu não vi na câmera? Acho que não. Droga. Tinha visto alguma coisa, pediu pra apertar LT ali. Tinha visto alguma coisa, pediu pra apertar LT ali. Nossa, parece aquele bicho lá do Marvel vs Capcom lá. Não quero nome, mano. Só que era verde. Caralho, mano. A origem, tá ligado? Disception. O som do jogo tá de boa, gente? Tô achando meio bar, mas vocês falaram que tava alto, né? Oxi! Minha maior criação. Então, acho que tem caminho alternativo, velho. Do jeito sim, né? Nossa, maneirão fazer isso, velho. Rei ou soda? As moedinhas animais, que porra. Uhum. Tá baixo? E agora? É. Que que era pra eu fazer ali, será? Neste momento, eu vou chegar mais uma vez. Você não pode negar seu destino. Én, beleza. Obrigado! Essas criadas ainda não podem ter emprego. Tive a indicating vamos ter o problema. Tem que ir de se esprecher aqui. E eu tô. Então, quando eu estou trarrando, Poder com ele antes. Eu não deixo ele escapar de novo. Ok, Binx, Binx Tá bom, tá bom Vamos ver o próximo aqui Entendi nada Desmeralda Ah, bem de bom, né, gente Ah, bem de bom, né, gente Ah, isso é a continuação de algum outro jogo, então Do Generations, mesmo Do Remastered, lá Parece que o Tails usou uma ali Era falsa Ah, o Corre ao mesmo tempo Do Generations? Pô, que massa, velho Então tem que jogar o outro também Vocês querem ver o outro? É que eu tô vindo no Shadow Primeiro Porque é novidade e tal, né Pra mim tudo é novidade, né O Generations lá também, né Mas Enfim Isso aqui é novidade Pra geral, né Não ocorre ao mesmo tempo? Pô Tem que entrar num acordo aí, gente Ó Ao início ocorre É, parece que mostra ali, né A Sonic e sua turminha do barulho lá Inclusive tem uma galera Que eu não faço ideia de quem é Lá, tá ligado Nossa, até estranho, né Tipo, é um jogo que fez parte da minha infância Da Sonic, velho Mas eu totalmente Caralho, o Sauron, velho Totalmente me desliguei dele Depois do Adverture Tá ligado Não acompanhei mais, não Eu sei que teve um Sonic Que ele virava lobisomem, né Um bagulho meio louco assim, velho Eu lembro que Tipo, teve uma época Que caiu muito Os jogos, né Acho que é o que eu lembro Que o Generator A galera falou que era legal O Frontiers Tipo, é maior ou menos, né Depois, sei lá Ah, o que é pra eu fazer aqui Shadow Você está Você também está aqui Eu estava atrás da última super arma do Dr. Eggman Ué, é Robotnik? Quando ele desencadeou uma anomalia temporal Ah, dá pra eu refazer a maquinha Mudar a música Tem a clássica aqui Vai, vai demorar muito Ó Sonic Boom Será que é? Essa música eu conheço Acho que tinha algum Uma animação, né Ou era do Sega Saturn Ah, Sega Saturn Caralho, essa música é muito louca, velho Tem a que eu conheço, né A Live and Learn De tanto vocês pedirem no Song of Quest, né Essa aqui é foda, velho Essa é foda Era do Sonic CD Mas é do Sonic CD do Mega Ou do Sega Saturn Caraca, se a gente está fazendo Querer comprar o jogo Só por ter jogado o Shadow do PS2 3? PS2? Ué, não era 360 Na época do 360 Open your heart Essa aqui é a do Sonic Adventure, né Caraca, velho Não acredito Nossa, é a intro lá A abertura, né Do Sonic Adventure, cara Aquela abertura é muito da hora, velho Nossa, são 50 músicas Estou na décima 12 ainda Nostalgia, cara Nostalgia, velho Essa música é muito da hora, velho Nossa, velho Eu joguei o Adventure, cara Joguei o Adventure Eu não conheço essa música Acho ela foda pra caralho Mas nem sei não É do Sonic Adventure 2? Ué Sério? Ué Será que foi de lá que eu conheci? Nem me ligar? Nossa, é verdade, né Aquela que você vai descendo Parece as ruas de São Francisco Lá Ia tocando Não, mas ia tocando essa aqui, né Nossa, essa é muito top, velho Mano, que Heroes aí Acho que eu já não tô ligado, não Cara, aí tem música pra caramba, gente Será que tem a música tema do Robotnik? Nossa, tem música pra caramba, velho Acho que não tem não, mano Ah, ok Pera Fica se ele vai tocar a musiquinha Que eu deixar aqui, mano Então tem ali, mudar música Será que vai tocar aqui? Eu queria deixar a música No mapa mesmo Vamos ver Ah Porra, que massa, velho Caraca, gente Massa demais, velho Nossa, que lembra aquele mapinha do Sonic 2 lá, velho Pera aí, mas tá meio baixo Acho que não é a música Quer dizer O resto do som tá alto pra caramba Ai, rapaz Ai, rapaz Ai, rapaz Ai, rapaz Que lembra aquela Eu acho que é a terceira fase do Sonic mesmo Ai, tinha as partes com água lá depois Que era o inferno, né Mas pro meio da fase Não sei se vocês lembram Mudei a música Ai, será que vai dar tempo? Ah, filha da mãe Um time bem errado, né, velho Pra variar Não, fica, fica Oxi Caraca Ok, né Oxi Ah, tinha um bagulho ali, velho Sei lá o que que era, mas Achei que tinha um bagulhozinho pra voltar lá, velho Dava o impulso, tá ligado Caraca, que viagem, mano Ali, ó Que bagulho vermelho, tá ligado Ai, tô sem usar o aro do velho Se tivesse ia ser top Vamos fazer isso Agora eu tenho o Zawaru, velho A lança do caos Ah, isso aqui, ó Que eu achei que tava na pontinha lá, velho Ah, o bagulho Oh, desgraça Melhor ficar aqui, né Ah, eu cheguei a ter um Mega só Cheguei a ter Super Nintendo Primeiro console da Nintendo que eu tive, na verdade, foi o Wii, velho Eita, porra Rapaz Segure no ar pra planar Tá, ok, né Rapaz, tem muita coisa Tá parecendo um Devil Jin, velho Não Nossa Acabou Não, por que que não continuou o X nele lá Acabou E aí, Larins? Quanto tempo, hein? Deixa eu acertar, meu filho. Não. Vai no chão mesmo, vai no chão mesmo. Posso voar agora, né, velho? Vem agora, ele avoa, velho. Ó, ó, patinando. Nossa, velho. Você, velho, de Sinks falso? Ué, ontem? Ué. Boa, então, eu tô doido. Tem que fazer a tempo. O que foi esse novo poder? Eu nunca fiz nada assim como isso antes. Isso não é algo que eu deveria fazer normalmente. O que foi o que eu disse? O que poderia fazer esses mutations? Oh, jeez. Maria! Maria? Não, ela está vindo. Estou vendo coisas. Maria! Shadow, eu te pego. Por favor, faça isso para mim. Maria? Para todas as pessoas naquele momento. Saionara. Certo. Você precisa ficar focizado. Acontece com o problema em frente, não chase. Muitos sonhos. Me diz que o Shadow Sun Mecanismo do Doom podem desbloquear poderes especiais trancados em dispositivos seladores de poder, encontre-os Algo me chama Não! Não! Esse Korybson pode disparar várias lanças do Caos A habilidade pode ter até 5 alvos Rapaz Não está podendo voar mais? Só naquele mapa mesmo? Não! Basta sair de minha casa! Tentando! A música do jogo mesmo, gente? Ou vamos colocar musiquinhas nostálgicas? Acho que vou colocar só essa parte legal, acho que vou deixar as aí, vai que a gente descobre umas musiquinhas novas, né, legais aí. Ih, rapaz, quando o trilho deslizar, parei, parou, ok, vambora, ah, tem na hora de sair das moedinhas, né, mas tá bom, pode chamar de moedinha, galera, ou a galera fica pistola, velho, mais fácil falar anelzinho, ó, anelzinho, 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 Isso aí, né, vai que, né, quando atingir, é que eu sempre chamei de moedinha, velho, tá ligado? Quando atingir o inimigo com lança, ele fica imóvel e não pode atacar, mas aí quando eu falar anelzinho, vocês vão saber do que eu tô falando, né? E aí Tomando o que quiser, eu posso chamar de Maré a Turbo Trismil, óh. Tem que ir para o outro lado, né, velho? Não, ratos! Não! Ué, por que eu chego ali? Caraca, ele quebra a gradezinha assim, mano? Então tá bom, né? Tem que passar por cima. Que é brabo! E... Mud arrasa quando mudá-ca, mas ela mexe assim, velho! Tem que passar por cimaelamente. Que liga! Que liga! Tchun, chun! Tchun! 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 Eita, nós. Sacanagem, velho. Meu Deus. Nossa. Ah, não sei como eu fiquei vivo aqui, sinceramente. Oxi. Ah, olha quem voltou aí. Ah, olha quem voltou. Ah, olha quem voltou. Por que eu devo seguirei você? Droga Oh eu não dou- Oink 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 Eu estou recebendo respostas de uma maneira ou outra Zai Oink Muito bom Shadow Vem comigo se você quiser Eu tenho feito Shadow Oink 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 Eu não tenho Shadow Mas ainda não é suficiente Não Oink 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 Olha esse OLT ali, eu apertei também. Tudo bem. Tchau. Deu? Ó, ó, quase um A, velho. Quase, hein? Ai, é. Revitalizou o bagulho, tá ligado? Quase. Incluo o ato 2 para obter um mecanismo de Doom. É. Acho que tem outra aqui. O que que faz isso aqui, velho? É. Tá, vambora então pro próximo. É. Vamos fazer isso. Aquele bagulho verde ali, eu aperto o caos ali, o Zawarudo lá. Acontece algum treco? Aquele bagulho verde? É. O que que é isso aqui? Vim, 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 vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim. Vim, vim, vim. Oxi, pera Ah, não sei Ops Não tinha visto, velho Ops 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 Mas Ops Esse Ops Agora, né? Porque o negócio aqui é frenético. Ai! Aí, ó. Nossa, só ignorei o bicho. Não! Opa! Nossa! Só foi por pouco, hein? Rapaz! Eita, frela! Ai, ai! Vem na rado! Boa noite! Achei fácil, hein? Mas teve um monte de coisa que a gente não pegou, velho. Ó, conseguiu um A, velho! Ai, ai sim! Muito fácil! Joguinhos aqui é muito fácil, né? Ai, ai, ai! Cega fez a fé esse ano! É, cara! Quais foram jogos? Yakuza, Metafora, Sonic, Shin Megami Tensei. O que mais teve esse ano? Só... Cara! Muito brabo, né, velho! Persona 3 Reload! Mecanismo de Doom pode ser desbloquear... Podem desbloquear poderes especiais trancados, né? Essa é a mesma coisa, né? Unicórnio... Essa eu nem tô ligado. Mas, é... Mano, muito jogo, né? Parece que a Sega voltou mesmo, né, cara? Os caras tão brabos demais, velho! Parece que na BGS lá, o maior stand era deles, né? Ou eu tô doido? Acho que eu vi alguém comentando. Tinha tirado uma foto lá. Gente, o que que eu faço aqui, velho? Ah... Ah... Pô, os itens que parece que fica meio... Assim... Parece que dá pra pegar lá... É isso, então? Tipo, dá pra gente liberar mais música. Cara, acho que pra ela não vira, não. Não ser a console. Acho que tá bom demais do jeito que tá, né, velho? O Quest lá... Quase faliu ela, né? Na verdade, é o Shemui, né? Mas... Mas junto com o console, né? Oh! Olá, Shadow! Por favor! Por favor, não nos rompe com isso! Olá! Você está nesta bela manhã... Manhã, noite? Nem sei mais dizer. Ah, não estamos construindo uma arma, juros? É bem por aí, ó. Ó... Nós encontramos o que parece ser o chassi de um foguete. Imagina só se conseguimos completá-lo. Podemos escapar das amarras desse vasto infinito. Sim, podemos voar para fora desse vazio... Eu tô bem em cima, né? Pera aí, velho. Pronto. Esse vazio... Fora desse vazio branco também. Mas nos falta a velocidade e a tenecidade para procurar as peças necessárias. Somos preguiçosos. Identifiquei, né? Então, se não for muito incômodo, você poderia procurar as peças para ajudar na reconstrução? Vamos guardar um lugar para você no foguete de fuga, amigo. É verdade? 80 pecinhas. Puxa esse bicho aí. Toma. Será que são essas peças aqui? Aquelas ali? Eu pensei, eu tô indo aqui para chegar lá em cima. Espero que eu esteja indo para o lugar certo, né? Não tem a chave. Cara, se lançasse um novo Crazy Tax, por exemplo, a SEGA anunciasse... Fosse para fazer com uma banda, gente. Por exemplo, não fosse com Offspring. Ou se fosse com outra banda. Qual banda vocês acham que seria legal fazer, velho? Eu acho. Eu acho. Poderia só ter aquele David Rogers. O cara que fez déjà vu e várias músicas lá. Eurobeat, tá ligado? Já pensou? Ai, ai. Ia ser mó massa, né, velho? Será que não ia ficar massa, não? David Rogers ou David? Sei lá. Alguma coisa assim, né? Ia ser muito noito, velho. A SEGA podia lançar um Alien Isolation 2. Foi anunciado, cara. Foi anunciado que eles estão trabalhando na sequência. Urra, urra! Um Blast! Oi, mano. Anuncio lá de 10 anos. Comemoração de 10 anos, anunciaram. Com a mesma equipe diretor. Imagina, velho. Nossa. Vou jogar, mas é nem fudendo. Alcance lugares altos, lançando inimigos. E ative... Espera, como que é? Ah, caraca! Nossa, tadinho do bicho. Caralho! Caralho! Ai, mano. Imagina a IA do Alien hoje em dia, então, né? A IA que aprende, cara. Mas pior que, mano... Será que é um negócio tão foda de fazer assim? Porque depois do Alien Isolation, cara... Não foram muitos jogos que tiveram... Um monstro com uma IA tão foda, né? Que nem o Alien Isolation, velho. Por exemplo, a gente jogou aquele lugar silencioso lá, recentemente. Não sei. Parecia bem, mais ou menos, né, cara? Parece que é um negócio cabuloso de fazer mesmo, né? É um jogo de 10 anos atrás, tá? Ainda surpreende demais aquela IA lá, velho. Não pode. Gente, é um Machine Learning. Conclua ambos os desafios do ato da hora para obter a chave. Jogar desafio. Corrida dos Rings de arrancada. Colete uma determinada quantidade de Rings... Pera aí. De arrancada e chegue a objetivo no tempo estipulado. Bora. Parou, por que parou? Parou, por que parou? Achei que estava atrás de mim. Achei que eu peguei um dos negocinhos lá. Parou, por que parou? Parou. Parou, né? Vai haver. Parou, por que parou. Facilei, gente Corre, Shadow Quer dizer, ou desliza mais rápido Nossa Nossa, legalzinho esse mapa, velho Ali no InLearn, é verdade, né Ó, um Bzinho É... Pô, faltou um negocinho Mas eu peguei o de música, ó Cara, colete uma determinada... Chega o objetivo no tempo estimulado Deu certão, né Verdade, parece que é o negócio do barril do Donkey Kong Ah, tá com o sininho ali Então vambora Use o poder do caos Control Para chegar ao objetivo no tempo estimulado Ah, pra ver se a gente lembra aí, né De usar o negócio Ok, control Chaos Control Você! Ah! Uh! Porno! Vamos fazer isso! Ok! Vamos fazer isso! Isso é o poder ultimamente! Ah! Tinha o chão aqui, velho! Vamos fazer isso! Não dá para eu desligar não, isso aqui? Para ele carregar mais rápido da próxima? Ok! Você é 3! Vamos fazer isso! A água começou a tremer tudo aqui, velho! Tá maluco! Ok! Não! Ah, cara! Tinha buraco aqui de novo! Lascou, gente! Vamos fazer isso! Vamos saber onde que tem buraco essa bagaça aqui, velho! Às vezes tem ali o chão, né? Para nós! Ok! Tinha o poder ultimamente! Tinha o poder ultimamente! Vou pegar de novo, velho! Aí é foda, hein? Tinha o controle! Ah, droga! Perdi! Vamos focar em terminar primeiro, né? Porque... Estamos conseguindo aqui! Tinha o poder ultimamente! Droga! Droga! Com o bagulho parado eu consegui no bicho! Nossa! Foi sofrível essa, hein? Consegui um Winder! Caraca! Rapaz! É, faltou um negocinho ali, ó! Nossa! É que tinha buraco! Tá, consegui a chave! E aí! Não! Meu Deus! Droga! Não! Ilustração 11! 3 Ah! É! Ah! Colocador de Rangs! Nível 1! Colete em determinada quantidade! Ananane! Ananane! Mesmo esquema, né? Ah, cara Agora Abriu a porteira, né, velho Ficar morrendo desse jeito Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum vamos fazer isso nossa, caraca, acho que dei sorte aqui, na moral nossa, peguei um monte de tempo, rapaz, muito da hora essas fases, ai 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 bate conosco, em cima do portão você ganha algo, conosco, portão ah, você fala, ah, bater aqui, tá conosco, velho ah, tá fugindo foi pra onde, ah, nem sei, tá aí, mano ah, peguei ah, nossa, Sinks bate no conosco, em cima do portão, ou seja, cara, não tem como, mano como que o corretor ia mandar uma dessa, velho cara, como que sino virou conosco, mano ah, eu não quero aqui, batia é, não queria vim pra cá, né, na verdade nossa, agora o jogo tá me levando, sei lá pra onde vai aqui a gente vai pra onde eu preciso vai lá ai 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 ah, esse corretor ai foi um tanto quanto estranha, né destrua os alvos com a lança do caos que abre alvos voadores e chegue ao objetivo ai ai a gente vai tomar sua de graça, cara de graça, totalmente ai 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 E aí E aí E aí Ai 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 A gente destruiu O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deu? Você conseguiu Acho que sim, né? Tá, então tem que bater no conosco lá Vai ganhar coisinha, né? Onde que eu vou agora? Onde que eu vou agora? Peguei, hahaha Tá, mas Pra continuar a historinha Eu tenho que ir nesses outros portões Ai, mano O bagulho é ali, né? Tinha que abrir com a chave, velho Foi muito burro Pera aí Deixa eu espancar o bicho aqui de novo Vem que eu acho que tem um outro jeito mais... Fácil, não? Não sei Tá, legal Peguei chave E agora? Uns portõezinhos longe Pra chuchu Vambora Vambora Não, não, não Vou cair Ah, como que eu subo ali agora? Ah, tem mais chave aqui, ó Acho que tem que pegar todas essas chaves aí Não sei se tinha falado isso Mas vambora Acho que é pra... Pra seguir a história Acho que é nos mapas normais Então Aonde? Não sei Acho que isso aqui é só desafio, né? Acho que eu tô fazendo um monte de desafio aqui de pouco Quer dizer Legalzinho Pá, mas... Desculpa Não Cara, eu consegui me encaixar num buraco e nada a ver ali, velho Você tem controle Tchau Tchau Trouxa Não, meu Deus Inacreditável O que é isso? O poder ultimato? O que é isso? O poder ultimato? Tchau Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer um controle de caos Apenas Espera, espera Cai não, cai não Essa força ultima Prontinho E aí Nem sei pra que que servem essas chaves, tá ligado? Bom, não vou bater conosco ali, porque senão vou ter que descer, né? Bom, já que estamos aqui, né? Vamos fazer o outro aqui e aí depois pegar a chave. Eu acho que tem que pegar todas as chaves aí, porque tá marcado no mapa, tá ligado? Rapaz! Espanto! Rapaz, isso é muito doido, né? Não me lascamos, olha isso! Ah, faz? Ih, não deu? Não apareceu o sininho? Rapaz Deixa eu ver aqui Destrói a quantidade estipulada de besouros E chega a... Vamos destruir o número Que precisava, velho Desourinho é aqueles bichinhos que a gente só quebra fácil, né? Onde será que está mostrando? Ah, 29,50 ali, ó Droga, perdi o tubo bem na hora É isso? É? Por que ele não bateu no bicho? É? Por que ele não quer bater no bicho? Não sei Mas... Bom, pareceu concluído ali, mano Ficar ligado, né? Nos objetivos ali, velho Nossa Foi tosco essa, hein? Bom, mas conseguiu 64,50, né? Apanhei pra caramba esse finalzinho aí Entendi por que ele não bateu no mano lá Será que eu tenho que ir lá, ó Ah, acho que eu devo ter pego, né? A quantidade de chave que precisava Batendo conosco aqui Ok Ah 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 sei lá Eu acho que tem uma cordinha para a gente subir ali, mas eu vou subir no bicho aqui, ó. Ah tá, acho que entendi agora, fiz errado. Agora sim gente, precisava de três chaves mesmo, ó lá. A gente continuar. Jogar chefão, eita. É agora hein, é agora hein. Tá mais que coisa horrível, velho. Hum. 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 Você acha que esses vão me impedir? Hum, uma imitação. Aaaaaah! Como é que você faz isso? Eu já sei que você vai ter perdido. Esse grito é engraçado, na moral. Não tem como não, pô. Isso não vai ser bom. Nossa, as musiquinhas do Sonic estão indo. Que massa, velho. Que isso. Ai, caraca. Ele tá acertando bem na minha cabeça, velho. Oxi. Eu me matei, eu quase... Lembrar que eu tenho o bagulho do caos, né, velho? Que raça Deixa eu te afirmar. O problema é reclamar um cego de fora. Eu vou te mostrar qual de nós é o verdadeiro propósito do mapa. Controle do Caos! Anemai! Anemai! O evento! O que aconteceu? Anemai! Ok. Ah é, o Sonic sobreveveu, ó. Nesse jogo aqui vai fazer sentido agora. Acabou? Eita! O Kamehameha, velho. Rapaz! É brabo ou não é? Tchau! Hã! Tarrarram! Tarrarram! Hulá! Hahahaha! Rapaz! Ó! Tem uma viúva negra ali, velho Toca demais Cara, quanto tempo eu dormi, velho Sonic, né, Shadow e tal Vixe, cara, poderoso demais, velho Essa aí, quando vai sair o Gundam Knuckles, lá, velho Generation Qual o Shadow, quer OP? Tá bom É porque o Sonic Sayajin também é forte, né Nossa Ficou mal grande agora o mapa, velho Shadow Você fez um excelente progresso Eu esperaria nada mais do meu melhor criatório Minha melhor criatório? Black Doom Eu destruí você uma vez Eu vou fazer isso novamente O que? You defeated us But the Black Arms live on And this temporal anomaly Has accelerated my plans To revive my forces And consume the world Show yourself We'll finish this here and now You are not ready yet We are not ready yet Once you have been perfected Then we will have our reckoning Mecanism do Doom Podem desbloquear poder Something calls to me É, gente Então acho que é aqui que a gente continua Mas No próximo episódio Continua, gente? Continua isso aqui ou nem? Já deu pra ter uma ideia De como tá o jogo Então nem precisa voltar mais Não sei Ah Mas eu achei maneiro demais, cara Caraca, quanto tempo eu dormi, né? Rapaz Tô doido Ainda tem o Sonic Generation, né? Pra gente testar depois lá Que eu não joguei, né? Na época O Sonic Generation O Sonic Generation O Sonic